E aí, pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui com minha irmã Monize. Oi, gente. Estamos gravando com o nosso super microfone, que deixa o áudio super bonito. A gente tá com esse microfone não só pra gravar vídeos, mas também pra gravar pro nosso podcast, que a gente tem um. Inclusive, a gente também tem um canal, que é o Influencer Studio, que eu vou deixar linkado aqui embaixo essas nossas redes sociais. No canal Influencer Studio, a gente fala sobre tudo, como ganhar dinheiro, principalmente com o Instagram e com o YouTube. Então, o nosso foco lá é realmente ensinar vocês o caminho para se tornar milionários e milionárias. Essa é uma frase que a Monize usa muito no canal dela, que inclusive fez muito sucesso, mas também gerou um pouco de polêmica, né? Muita gente falando que, ai, milionária, isso não é tudo na vida. O que mais que eles falam? Ah, eles falam, tipo, ai, por que milionária? Eu sou pobre. Mas, assim, o milionária vai muito além do dinheiro. Você ser rico não é só de bens materiais, é você ser rico de espírito, conhecimento, diversidade, amor, prosperidade, porque dinheiro também é muito importante. A gente segue muito um canal que é a Bete Russo, que inclusive ela é amiga da Monize, se ela se segue nas redes sociais. Minha amiga, que eu nunca conheci. E a Bete Russo, ela meio que se tornou, assim, a nossa religião. A gente acredita muito na filosofia dela. Ela fala muito sobre a importância da gente não ver o dinheiro como uma coisa ruim. No Brasil tem muito essa coisa da crença limitante, de ver o dinheiro como algo que só traz infelicidade. Quando você tem muito dinheiro, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa mesquinha, egocêntrica. Como se uma pessoa milionária é o contrário de uma pessoa humilde. Na verdade, a humildade é uma virtude. Você ser humilde não é... não tá nada relacionado ao seu dinheiro. Dinheiro é uma condição. Hoje eu posso ser rica, amanhã eu posso ser pobre. Hoje eu posso ser pobre, amanhã eu posso ser rica. Mas a humildade, ela não muda do dia pra noite. É uma coisa que tá dentro do nosso caráter. É uma coisa que vai muito além. E outra, também você ter dinheiro é você ter o poder e a liberdade de inclusive ajudar até quem você ama. Um exemplo disso é o Paulo Gustavo, que foi um ótimo ator, comediante. Antes dele falecer, ele doou mais de um milhão de reais. Meio milhão. Meio milhão de reais só pra ajudar Manaus quando teve aquele problema do oxigênio. Então ele não é pobre, mas ele é muito humilde. Então ter dinheiro é você ter o conforto de você saber que você tá preparado pra alguém da sua família que fica doente. Ou poder se permitir dizer não pra certas coisas. É você poder escolher. Ah, hoje eu vou comer no barzinho, mas amanhã eu quero ir num restaurante caro, comer um sushi. Então eu acho que o dinheiro te dá a opção. É a liberdade de ter escolhas. E escolha é a coisa mais libertadora que tem. Enfim, eu queria muito falar um pouco desse assunto, porque eu sei que muitas gente às vezes acaba vendo a gente como meninas fúteis, como meninas que só ligam... Ai, que é mimadinha pela mamãe pelo papai. Que é mimada pela mamãe, que só liga pra bens materiais. E eu não tô aqui pra negar que a gente... Não é mimada. Não é mimada. E mimada também não é uma coisa ruim, não. Eu sou muito grata por ser mimada pelos meus pais, por eles terem tido a oportunidade de fornecer uma vida tão boa pra gente. Coisas que eles, quando jovens, não tiveram. Então, eu sou muito privilegiada de eu ter estudado numa das melhores escolas do Brasil. Crescer numa casa estável, com uma família estável. Que sempre me deu muito amor, que me deu muito carinho. Eu sou muito grata, assim, pela educação que eu tive da minha mãe. Que eu vejo que minha mãe sempre me enalteceu, sempre me colocou pra cima. Sempre me ajudou a enxergar o meu valor. A enxergar que eu sou capaz. Mas, ao mesmo tempo, não criou uma falsa ilusão de que... De que tudo que eu quisesse ia estar nos meus pés. E de que eu não ia passar por momentos desafiadores em que as pessoas iam duvidar da minha capacidade. Ou em que eu ia... Enfim, me ser colocada numa situação de desafio. Porque eu já convivi com... Moni. Desculpa, é que eu tô tentando dar minha passagem. Tipo, eu tenho até cinco horas. Porque eu já convivi com pessoas que não aceitavam o não. Que não aceitavam receber uma crítica. Inclusive... Nossa, eu tô viajando aqui nos meus pensamentos. Mas, por exemplo. Eu estudei numa escola internacional. No Brasil. Mas que era uma escola americana. Então, todos os meus professores, eles eram gringos. Maioria, né? Era metade, metade. Porque, ainda assim, eu tive um pouco... Eu tive aula de português. Eu tive história do Brasil. Mas, matemática, ciência, inglês. Tudo eu aprendi com professores americanos. E a mentalidade é muito diferente. Com professores da Inglaterra. E a forma com que eles educavam a gente. E tratavam a gente dentro da sala de aula. Era completamente diferente de quando eu tava na sala de aula. Com uma professora. Então, eu vejo que no Brasil a gente mistura muito mais a emoção, o sentimento com o trabalho. Na aula de português, todo mundo chamava a professora de prof. Pelo nome inicial dela, né? Então, o seu nome dela era Camila. Todo mundo chamava ela de Ká. Oi, Ká. Oi, prof. Me ajuda aqui. Se eu tirava uma nota boa, eu ia lá me indigar a minha nota. Por favor, serve um pontinho. E aí, a professora falava com jeitinho, né? Ai, isso aqui não tá bom. Era mais fácil de você magoar o professor. Enfim, eu sinto que é muito mais sentimental. Já nos professores americanos, era assim, não entrou na sala no primeiro minuto. É fecha a porta na sua cara. É chega e fala, isso aqui não tá bom. Arruma isso aqui e tal. Muito mais ao ponto. Disciplina. Muito mais disciplinado. Muito mais certeiro. E também, assim, no Brasil, eu percebo que existe tanto na... Vamos supor, se você é um estudante, quanto se você é um empregado de uma empresa. As pessoas tendem a ter uma amizade, né? Então, puxa, eu sou amiga do meu chefe, ele não vai me ferrar. Não, mas aí a gente é amigo. Você não pode, tipo, vir e exigir muita coisa porque a gente é amigo. Ou a pessoa... Ou a questão de eu ser sua chefe e falar, olha, isso aqui não tá bom, né? E a pessoa... Leva pra amizade. Leva pra amizade, ou leva pro lado pessoal. Não é que o trabalho que ela fez, ela executou tal trabalho de forma errada. Não. Eu sou uma pessoa que faz as coisas erradas. Eu sempre... E essa questão da nossa cultura afeta muito a produtividade do país. Por exemplo, só um exemplo na nossa área, né? A gente tem um curso que a gente ensina as pessoas a ganharem dinheiro com a internet. E muitas pessoas falam, ah, eu quero, mas eu tenho medo de começar. Eu tenho medo do que as pessoas vão achar. Eu tenho... Ela coloca muito uma coisa que é pra ser um trabalho e pra ela analisar os resultados. Então, eu fiz um post. Deixa eu analisar aqui as métricas. Deixa eu ver os analytics. O que que deu certo nesse post? Ela não vai olhar nessa questão mais analítica. Ela vai olhar aquele post como uma questão emocional. Então, ah, ninguém gosta de mim. O post não deu certo. Eu não sou boa o suficiente. Ou será que foi o seu conteúdo que não foi bem executado? Você não postou na hora certa? Você não mirou pro público certo? Não. Ah, eu não sou boa o suficiente. As pessoas não gostam de mim. As pessoas não blá 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 blá. É, por isso que inclusive uma dica que a gente dá no nosso curso e que eu falo é... Quando você vai postar um stories, não pensa em você. Não pensa na sua imagem ou como você está falando. Pensa em como eu posso ajudar os outros. Pensa apenas no conteúdo que você está passando. Ah, eu vou ensinar essa receita para ajudar alguém. E não para favorecer o seu ego. E não para você receber elogios, né? Quando a gente faz algo esperando um ser mimado, ser enaltecido na nossa imagem, na nossa característica, isso fica muito limitado. Isso diminui a nossa percepção de mundo, de grandeza, de onde isso pode chegar, né? Então, mudando de novo o assunto. Você que está aí pensando se trabalha nas redes sociais ou não, o que vai fazer... Meu, para de pensar só na sua imagem. Pensa no quanto isso é escalável, no quanto isso pode te gerar conforto. E para de focar nessas coisinhas emocionais. Dane-se que os outros vão pensar. O que importa é você ter a vida dos seus sonhos. Dane-se, gente. Se você não está fazendo mal a ninguém, dane-se. Dane-se. Hoje mesmo, para quem não sabe, eu e a Monizia, a gente tem divulgado muito nosso link no Kawai, que é um aplicativo que está pagando as pessoas só de baixar o aplicativo. E até nisso tem crença limitante vindo me xingar. E a gente... E só nessa questão, se eu abordar todas as questões envolvendo o aplicativo Kawai, é uma infinidade. Então, desde pessoas muito influentes que eu recebi direct, eu tenho seguidoras que são influenciadoras, blogueiras, com centenas de seguidores, mandando no Stephanie, vi que você está ganhando muito dinheiro do Kawai, mas eu estou com vergonha de divulgar, eu estou com medo das pessoas acharem que é um aplicativo errado, das pessoas acharem que é isso. Bom, primeiro você pode explicar o que o aplicativo é. E... Tudo bem, você pode ter a sua vergonha, mas... Eu faturei mais de 25 mil reais, você acha que eu estou preocupada com o que os outros vão achar. A gente está aqui faturando e a pessoa está ali se limitando à vergonha e ao medo dela. Então... A gente já está me entendo. A gente já está criticando todo mundo. A gente está aqui refletindo, né? Alguém vai ser ofendido com isso. Ai, de novo, a gente está pronta para isso. Inclusive, para o canal da Muniz, a gente fez esse mesmo vibe aqui de podcast, mas falando sobre procedimentos estéticos. Vão lá assistir, porque eu falei muito sobre essa percepção que as pessoas têm da gente, de ser, sei lá, a louca da plástica, sendo que... Eu fiz uma plástica na minha vida que foi na minha orelha, que nem deu certo. E agora eu tive que refazer, então, enfim. Não estou me transformando. Mas, enfim, isso é outra coisa. Ela não quer virar outra pessoa, tá? Tá. Isso é outra coisa que eu queria falar também, toda essa questão de futilidade, é que as pessoas criticam muito influenciadoras que ostentam, que mostram a vida. Eu vi um post muito legal, posso falar aqui? Que é assim, às vezes a pessoa não está querendo se aparecer ou se mostrar, é você que tem inveja mesmo. É muito verdade. É muito verdade. Porque às vezes eu só estou postando uma coisa, tipo, nem mostro na minha casa, tem gente que fala, você quer se aparecer com a sua casa. Nunca nem mostrei a casa. Pois é. E aí, de novo, as pessoas criticam, mas analisando, analiticamente, estatisticamente, é o que dá certo. Às vezes eu fico pensando, meu, será que eu faço outro vídeo no shopping? Será que eu faço outro vídeo de comprinha? Será que não vai ficar demais? Mas é o que bomba, é o que dá certo, é o que tem o maior índice de engajamento, é o que as pessoas querem ver. Então, o que a gente ensina também no nosso curso é como é que você faz para criar bons conteúdos, para crescer, enfim. Analisa o que está dando certo e reproduza, reproduza, reproduza. Tem muita gente que quando está criando um canal no YouTube, fala assim, ai, eu estou sem ideia de vídeo, porque eu já postei um arrume-se comigo, eu já postei aquilo, eu já postei isso. Tá, e aí você só vai ter um arrume-se comigo no seu canal. Não pode, a chave do sucesso é justamente você reproduzir o que dá certo. Óbvio que mudando um pouco o tema, né, mudando, enfim, a informação do vídeo, mas, no geral, eu repito, tem vários títulos repetidos no meu canal, porque é o que dá certo, né. Então, já está aí uma dica, gente. Isso aqui está sendo uma aula de, uma aula barra crítica, barra análise. Falando mal da crença dos outros. Falando mal de crenças, mas, enfim, é só uma reflexão, gente. De novo, você não precisa concordar com o que a gente está falando. E, outra coisa, parem de se ofender com tudo, parem de pegar todas as memes e todas as dores para você. Esses dias a Munizy postou um TikTok falando assim, um TikTok não, um Reels, falando benefícios de se casar antes do 25. E ela fazia assim e não aparecia nada. Sabe aquele tan, 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 e daí não aparece nada. Querendo dizer que não tem benefício de casar com antes dos 25. O que aconteceu? Bom. Mas eu sou, eu casei antes dos 25, eu sou muito feliz. Ai, nossa, mas você está falando isso, isso não é certo, porque tem muita gente que é feliz sim. Não, teve gente que me chamou de antifeminista. O povo, tipo, doído. E o pior é que só viralizou o meu vídeo. Gente, a minha mãe teve filho aos 25 anos. A gente não está desmerecendo a minha mãe. É uma brincadeira, é uma percepção de vida que ela escolheu. Eu também fiz um Reels de brincadeira falando, enfim, sobre a minha vida. E no final está escrito lá, pelo menos eu não tenho chefe. Daí, ah, mas tem muita gente que tem chefe e é feliz. Gente, eu sei disso. Eu sei, você não precisa pegar essa dor para você e se ofender com isso. Eu estou falando que eu gosto de não ter um chefe. É um benefício não ter um chefe? É um benefício também ter um chefe? Claro que é. Você tem o seu salário garantido. Você tem uma estabilidade. Eu não sei quanto eu vou ganhar cada mês por não ter um chefe. Tudo tem o seu lado positivo e negativo. Eu não estou desmerecendo um para enaltecer o outro. Então, tudo hoje em dia é um gatilho. Tudo hoje em dia as pessoas levam para si. Geração floco de neve. Tudo volta no parque. Nem tudo é para te atingir. Nem tudo é para te afetar. Tá bom. Também só queria falar isso. Inclusive, eu vi um vídeo muito bom. Que é uma entrevista com o Pondé. Que foi o meu professor. Inclusive, esse professor, ele é famoso. Ele tem um canal no YouTube e tal. E ele sempre me zoava na sala de aula porque eu namorava um turco. Ele falava, essa é a sala da menina que namora um turco. Enfim, ele fazia várias piadas pesadas. Tipo, te zoava por namorar um turco. Mas assim, piadas pesadas mesmo. Que nem cabe eu aqui falar o que ele falava. Mas assim, era uma brincadeira. E ele tem muito dessa questão de criticar a nossa geração. Que tudo é um gatilho. E ele também falou que a gente não está preparado para lidar com o mundo. Tem um evento chamado Mundo. E o pessoal da nossa geração não está preparado para isso. Tudo, às vezes você vai ver um TikTok. Ai, alerta de gatilho. Se você se sente, não sei o que, conteúdo sensível. Mas assim, se o conteúdo é sensível e tem pessoas que vão se sensibilizar. O ideal é para essa pessoa nem entrar na internet. Que tudo está mudando, né? Então, por exemplo. Cada vez mais a gente quer ter menos filhos, né? Por questões financeiras. Por questões de prioridade. A mulher também está evoluindo. A mulher não quer mais só pensar em filhos. Ela quer construir a sua carreira. Então, a tendência é que se a gente for ter um filho, a gente vai ter só um. Vou ter que atender. Você pode continuar? Vou continuar minha reflexão aqui. A partir do momento que você só tem um filho. A pressão naquele filho se torna muito maior. Quando a gente tem dois filhos. Ah, se um não der muito certo, o outro vai garantir. Então, hoje em dia a gente tem uma pressão maior naquele único filho. Para ele ser bem sucedido. A gente protege mais o filho. A gente mima mais o filho. E isso causa muitos problemas na cabeça da criança também. O meu professor, ele fala que na minha faculdade tem várias questões da pessoa não querer ler um livro que ele passa sobre a história. Porque vai se sensibilizar com a história. E ele fala, mas é a vida. Você vai descobrir quem você é lendo esse livro. Então, os jovens, querendo ou não, estão mais fracos hoje em dia. As redes sociais estão deixando a gente mais fracos. Então, no seu Instagram, você só segue um certo tipo de pessoa que tem uma certa visão política. Então, você não convive mais com pessoas que acreditam ser, sei lá. Por exemplo, se você é de esquerda, você só acompanha pessoas da esquerda. Se você é de direita, você só acompanha pessoas da direita. Você vive naquele mundo da esquerda ou daquele mundo da direita. E quando você se depara com uma pessoa que tem uma outra opinião que você, você não aceita. Você não consegue ter uma conversa. E eu já me peguei muito assim, até conversando com outras pessoas. Da pessoa ter uma resistência muito grande dela não conseguir nem ouvir o seu ponto de vista. Isso é um problema. A partir do momento que a gente não tem mais diálogo. E o Netflix, por exemplo. O Netflix, ele entende o tipo de conteúdo que você gosta de assistir. Ele, pelo algoritmo, ele sabe se você gosta mais de romance, se você gosta mais de ação. Então, ele só vai, ele vai moldar o Netflix. Ele vai só te oferecer um certo tipo de conteúdo. Tem um mundo afora no Netflix que você não conhece porque o algoritmo não te dá isso. A mesma coisa acontece no Facebook. A mesma coisa acontece no Instagram. A mesma coisa acontece no YouTube. Então, a internet, ela te molda pra você consumir sempre o mesmo conteúdo. E você fica naquela bolha de não ver o resto. Que vocês estão vendo onde eu tô querendo chegar. Que é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que assim, uma dica em geral que os jovens precisam entender. E eu acho que é importante todo mundo carregar com você. É você ter essa maleabilidade que fala, sabe? Você ter essa flexibilidade de você conseguir conversar com pessoas que não necessariamente concordam com você. Então, por exemplo, eu sigo uma influenciadora. Que ela tem umas opiniões políticas um pouco controversas. Mas, ao mesmo tempo, ela fala sobre um outro conteúdo muito legal. E eu gosto daquele outro conteúdo muito legal. E a partir do momento que alguém descobre que eu sigo essa pessoa. Ela fica, mas você segue ela? Ela acredita em tal coisa. Mas eu estou aqui pra outra coisa, entendeu? Então, eu acho que uma dica para os jovens é. Tenha essa flexibilidade de você ouvir outras pessoas. Ouvir ideias diferentes. Estudar sobre o que a outra pessoa está falando. Não idolatrar ninguém. A gente não pode idolatrar político. O político não é um cantor famoso. Se o político está fazendo algo bom. Não é para parabenizar ele. É falar, ok, você está fazendo o mínimo. Você está fazendo o seu trabalho. Entendeu? Então, menos idolatria. Mais flexibilidade na hora de ouvir diferentes opiniões. Tenha uma capacidade de se adaptar às adversidades. A se adaptar aos novos cenários. O mundo está mudando. A probabilidade de você ter múltiplas carreiras ao longo da sua vida é muito maior. Então, tem gente que se forma em nutricionista. E fala, você é nutricionista pra essa vida. E eu vou seguir esse formatinho. Não sei se vai ser isso pro resto da sua vida. Então, muita gente fala, mas você vai ser influenciadora pro resto da vida? Você vai trabalhar com rede social pro resto da vida? Eu não sei. Por enquanto, é isso que eu estou fazendo. É o que está dando certo. Se daqui cinco anos eu vou ter que mudar, eu vou me preparar pra isso. Eu vou... Eu quero estar preparada pra isso, pra gente mudar. Antigamente, né? A pessoa entrava numa empresa, trabalhava 20 anos naquela empresa, se aposentava. E é isso. Hoje em dia, os empregos desaparecem, novos aparecem. Então, o jovem, hoje em dia, tem que ter a capacidade de se adaptar, de mudar de profissão, de mudar de vida rapidamente, né? Eu até acho que esse molde de faculdade não vai durar muito tempo. Não dá pra gente ficar quatro anos estudando sobre uma coisa. Eu acho que a gente tem que ter cursos menores, mais especializados. Meu, na faculdade, esse semestre passado, eu tava aprendendo sobre como precificar anúncio de jornal. Jornal impresso. Isso nem existe mais. O que que eu perdi três horas de aula pra aprender isso? Desnecessário. Então, enfim, eu acho que tudo tem que ser mais dinâmico. A gente tem que ser mais flexível. Ter múltiplas habilidades. Ter uma percepção diferente do dinheiro. E não achar que o rico tá aqui só pra tirar dos pobres. Na verdade, se tem um empresário com uma empresa de 200 funcionários, ele não tá atirando desses funcionários. Ele tá, na verdade, alimentando 200 famílias. Então, desenvolver uma percepção diferente em relação ao dinheiro. E é isso. Acho que esse vídeo aqui foi um bate-papo sobre diversos assuntos. Começou com a Moniz, mas ela tá resolvendo umas questões de passagens. Ela tem umas passagens compradas que não vai poder usar por conta da pandemia. Então, ela tá tendo que reagendar. Mas, enfim, não vem ao caso. Sei lá. Vou postar aí no YouTube essa conversa. E eu quero ver o que vocês acham aqui nos comentários. Meu link do Kawaii pra você ganhar dinheiro tá aqui embaixo. Não perca tempo que já já vai acabar esse momento de dinheiro. Me siga lá no Instagram. E é isso. Um beijo. Eu amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.